O último a chegar a um escuteiro que tem medo, formigas, alito, afritos, trocam os erros pelos guias e têm idade para ser teu pai. Corre atrás da mesada. Até o 8 de novembro carrega o teu iorn com 15 euros ou mais e ganha uma mesada de 1,5 ou 25 euros até ao verão. Escuteiros que têm medo, formigas, alito, afritos, trocam os erros pelos guias e têm idade para ser teu pai também ganham. Insólitos, iorn. Tudo pode acontecer. Figuei em queimente. Vodafone.